Olha, cochilar a gente não cochila, não, viu? Não cochila mesmo. É que nós somos minoria, nós temos uma faixa de 130 votos. Agora, existe reação da sociedade. A reação, o movimento dos artistas, por exemplo, contra esse pacote antiambiental, foi importante. Aquilo dissemina na sociedade como um todo. As pessoas percebem o que esse governo está fazendo. As más intenções desse governo, o desprezo desse governo com o povo e com o meio ambiente. Então, é necessário, sim, que a gente engrosse a nossa resistência. Nós temos trabalhado para isso. E essa resistência vai sendo engrossada na sociedade e também no meu modo de ver. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti